Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Tá começando aqui mais um vídeo pro meu canal. E gente, se você for novo ou nova por aqui, se você caiu de paraquedas, já peço que você deixe o seu like, que você se inscreva, me segue no Instagram se vocês ainda não me seguiram. Gente, eu queria dizer que eu tô muito, muito feliz por ter conseguido bater meus 2.400 inscritos, né? Já consegui bater também minhas 4.000 horas, gente. Eu tô muito, muito feliz mesmo. Eu agradeço primeiramente a Deus e segundo a vocês, né? Porque nada de ser é possível sem vocês. A gente já vai começar a fazer o processo lá de monetização. E gente, hoje eu vou gravar o vídeo respondendo as perguntas que vocês me fizeram aqui no YouTube e lá no Instagram, tá? Eu vou fazer todas as perguntas. Eu anotei aqui no celular pra ficar melhor. E aí eu vou responder todas as perguntinhas que vocês me fizeram. Gente, eu já vou aproveitar aqui pra divulgar o canal de um inscrito. O nome dela é Jennifer Santos. Eu vou deixar passando o canal dela aqui do lado, tá, gente? Gente, e lá no canal dela ela grava vlogs, ela grava rotina, tá, gente? Grava vídeos sobre viagens, spardeio, esse tipo de coisa. Então se você gostar desse tipo de conteúdo, eu vou deixar o link dela lá na descrição e fixado nos comentários. Então eu peço que vocês já vão lá, gente. Que vocês se inscrevam, deixem bastante like lá pra ajudar ela, tá? E comentem, vim pela Isnaia. Gente, eu vi que tem muitas pessoas com dúvida. Essa é a primeira pergunta aqui. Tem muitas pessoas perguntando isso porque... Eu fiz um videozinho também explicando, né, um pouco sobre isso tudo que eles perguntaram. Mas acho que algumas pessoas não viram, né? Então eu vou responder as perguntinhas aqui. Primeira pergunta. Seu marido é o pai biológico do bebê? Gente, ele não é o pai biológico do bebê. Ele... Eu conheci ele quando eu tava com... Com quatro... Com cinco meses de gravidez, entendeu? Ele não é o pai biológico do Pietro. Dois. Seu ex chegou a conhecer o Pietro? Gente, sim. Ele chegou a conhecer o Pietro, tá? Ele conheceu o Pietro quando... Assim que o Pietro nasceu, ele conheceu, ele veio, né? Ele viu o Pietro, chegou a ter... É... Até o Pietro com uns três meses, ele conviveu com o Pietro. Ele vinha, vinha ver ele, né? De vez em quando, tal. No começo também ele trazia fralda, às vezes, pra ele. Chegou a dar o dinheiro também já no comecinho, né? E aí depois que ele não teve mais contato com ele, tá, gente? Três. Seu parto for normal ou cesárea? Gente, eu também falei isso no relato de parto, né? Mas algumas pessoas não viram. E, gente, meu parto foi normal. Graças a Deus, né? Que eu tava com muito medo de ter cesárea. Meu parto foi normal, tá, gente? Número quatro. Você terminou os seus estudos? Se não, pretende terminar? Gente, eu não terminei os meus estudos. Eu passei... Eu parei no primeiro ano, gente. Que vergonha, né? Eu parei no primeiro ano. Não terminei ainda. Mas eu pretendo terminar e fazer faculdade um dia, né? Se Deus quiser, vou continuar os estudos. Eu não pretendo parar, não, tá, gente? Não pretendo ficar parada, não. Pergunta número cinco. Se eu pretendo fazer faculdade. Essa pergunta eu acabei de responder, né, gente? Eu pretendo fazer faculdade, sim. Mais pra frente, eu não pretendo ficar parada, não. Sem terminar os estudos. Eu pretendo sim terminar e fazer uma faculdade, tá, gente? Pergunta número seis. Seu marido tem quantos anos? Gente, ele tem dezenove anos. Ele fez em março, tá, dezenove anos. Número sete. Seu ex tem contato com o Pietro? Não, gente. Ele não tem mais contato com o Pietro. Não é que eu queira, né, proibir ele de ver o Pietro, nem nada disso, tá? Ele conviveu com o Pietro, que eu não expliquei pra vocês, até os três meses do Pietro. E aí, chegou uma vez, uma vez ele veio aqui em casa ver o Pietro, né? E aí, não sei o que aconteceu, depois desse dia ele sumiu. Não mudou mais a mensagem, não mudou mais nada. Só sumiu, simplesmente sumiu mesmo. Não entrou mais em contato comigo, nem nada, gente. Depois disso, ele sumiu mesmo. Número oito. Seu ex dá as coisas para o Pietro? Não, gente. Ele não deu mais nada desde quando ele parou de vir aqui pra ver ele. Nove. Qual a sua idade atual? Eu tenho 17 anos, tá, gente? Número dez. Quantos anos tem o Pietro? Gente, ele tem um aninho e dois meses, tá? Ele fez um aninho e dois meses. Na verdade, ele tá fazendo hoje, dia 23. Ele tá fazendo um aninho e dois meses, tá? Número onze. O que você acha sobre casar cedo e ter filhos? Bom, na primeira experiência que eu tive, né, que como vocês sabem, eu casei, eu fui morar com um menino com 15 anos. E tudo mais, que eu não expliquei no outro vídeo pra vocês. Gente, a minha primeira experiência com isso não foi muito boa, não, tá? Eu sofri muito, que nem eu expliquei pra vocês aí no vídeo. Sofri muito mesmo, gente. Não deu certo nada. Eu fui morar com ele muito cedo, muito cedo mesmo. E eu não tava preparada pra isso. E aí, engravidei e ele me deixou, né, como eu expliquei pra vocês. E, gente, a primeira experiência não foi nada boa, não, tá? Mas aí, graças a Deus, né, com o meu relacionamento de agora, eu tô tendo uma experiência boa, gente. Eu não aconselho vocês a ter filhos cedo, porque é uma grande responsabilidade. Tipo, você deixa, né, de ter sua adolescência pra ter que cuidar de casa, ter que cuidar de criança, ter que cuidar de marido. Então, é uma responsabilidade muito grande, entendeu? Eu acho que eu não tava preparada pra essa responsabilidade ainda. Mas o meu relacionamento agora tá sendo bom. Eu não me arrependi desse relacionamento de agora, porque não tá sendo nada do que como foi o relacionamento de antes, entendeu, gente? Eu tô muito feliz, graças a Deus, né, que Deus me deu um marido bom agora, dessa vez. Mas eu acho, sim, que eu deveria ter esperado mais. Eu acho que eu não tava pronta ainda pra tanta responsabilidade, né, pela minha idade, por eu ter 17 anos. Mas, então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que eu tenha tirado as dúvidas que vocês tinham, né, sobre isso. Então, é isso, gente. Beijão e até o próximo vídeo.